Salve aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Giro dos Motores e hoje a gente vai falar de dois pontos que podem definir a compra ou não de um Corolla da geração atual. Tá curioso? Fica aí depois da nossa vinheta que a gente vai falar de Corolla hoje. Salve aí meus amigos, estou de volta hoje para falar de um campeão de vendas que é o Toyota Corolla. E hoje a gente vai falar sobre dois pontos que podem definir a sua decisão de compra ou não desta versão GLI 1.8 Upper. Mas antes da gente começar a falar do assunto, quero aproveitar se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que a gente tem vídeo toda semana para a gente bater papo de carro e segue a gente aqui nas redes sociais que já está passando aí na tela e não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda bastante o nosso canal. Quero aproveitar e agradecer todo mundo que já é inscrito, mais de 21 mil inscritos, quase 3 milhões de visualizações aqui, muito obrigado, sem vocês nada disso seria possível. Mas vamos falar de Corolla que a gente pegou para testar essa semana e a gente está com a opção mais barata que é a GLI Upper atualmente, tirando a GLI tecido que tem banco de tecido e calota. Essa aqui é uma versão até que consideravelmente interessante, custa aí na casa dos seus R$ 90 mil e os pontos que a gente vai tratar é os pontos positivos e os negativos. Será que os negativos superam os positivos e fazem com que você possa olhar para os carros da concorrência e deixar de lado esse marketing da Toyota de robustez mecânica, de carro inquebrável? Então vamos andar um pouquinho de Corolla e vamos ver se vale a pena essa versão. As qualidades valem de fato a pena. Então vamos dar a partida aqui no nosso Toyota Corolla e vamos bater um papo sobre esse sedã médio da Toyota. Bom, vamos falar primeiro dos pontos positivos. Baixa desvalorização, primeiro ponto. Quem compra um Corolla é certeza de ser feliz na revenda. O carro é bem aceito na revenda e desvaloriza pouco porque tem boa procura. Esse é o primeiro ponto positivo. Falando de proposta, sedã médio, quem procura um carro desse tipo normalmente é um pai de família, pessoas aí na faixa etária entre 40 anos, 50, pessoal mais senhorio, 60 anos, que já tem família, já tem uma situação teoricamente financeira mais consolidada, procura esse tipo de carro para comprar. Tem porta-mala generoso, espaço para os passageiros atrás de sobra. Detalhes dessa versão mais específica, eu tenho um vídeo que compara essa versão com o Yaris, que é um primo menor, só que com todos os opcionais nesse cargo. Essa é essa lá que se confere melhor esse comparativo que é bem interessante também. A gente percebe que é uma carroceria bem desenhada. O carro é bonito de fato, é um sedã imponente. O que eu gostei foi da largura que não é tão expressiva, o que ajuda você parar em vagas de garagem, no supermercado e etc. Mas por fora, a gente encontra rodas de aro 16 de liga leve, que ainda são bonitas. Mas aí, falando aqui ainda dos pontos positivos do Corolla, eu diria, eu acabei de passar numa lombada, que é o conforto. O prazer de dirigir esse carro, é muito gostoso, confortável, é agradável a sensação aqui a bordo do Corolla. Muito bem acabado, materiais bem arrematados. Tem plástico, como todos os outros da concorrência tem, mas tem bons materiais empregados aqui no interior do carro. O volante com acabamento de couro, os bancos em couro dessa versão upper aqui, que é esses bancos em couro cinza. Exige um pouco mais de cautela para cuidar, mas dá uma sensação de amplitude. O que é legal é que o piso é preto, então ajuda a conservar o carro. Na questão de dirigibilidade, como eu ia dizendo, é muito bom andar no Corolla, porque ele tem essa transmissão CVT. Para aqueles mais entusiastas vão criticar, porque é uma transmissão que prioriza a economia do combustível e o conforto ao rodar. Se traduz nisso que eu estou falando, é muito prazeroso dirigir um Corolla. Suspensão muito bem acertada, mesmo não sendo multibraço na suspensão traseira, é um carro muito confortável para quem vai aqui na frente ou atrás. Então, é um acerto muito bem feito. Eu posso definir aqui como arroz com feijão com bom tempero. Um arroz com feijão com bom tempero, ele é simples, prático e te alimenta, certo? O Corolla, essa versão, ele é simples, prático e atende a necessidade de uma família. Por esses predicados que eu estou falando. Espaço, motor bom, 1.8, não é turbo, mas entrega a proposta altura. Não fica devendo nada com motor turbo e é econômico. O teste de consumo está nesse card aqui, acessa lá, que você vai se surpreender com os números de consumo desse carro, que a gente também fez o teste. Então, espaço interno, motor bom, econômico, porta-malas generoso e ainda desvaloriza pouco, são pontos positivos mais do que suficiente para definir a decisão de compra de um futuro comprador de Toyota Corolla. A versão 2020 está batendo na porta, está chegando aí no mercado, então provavelmente você pode encontrar essas versões da geração atual em preços mais em conta, em promoções que a Toyota provavelmente vai promover para queimar essas unidades da geração atual. Vamos falar dos pontos negativos, que tem uns pênaltis aqui que acabaram me incomodando nesses dias que eu utilizei o Corolla. Primeiro pênalti, na parte externa, um carro de mais de R$ 90 mil não ter os faróis de neblina, na parte externa, para mim é uma mancada, falta. Porém, ele tem aí luz de posição diurna e é bem resolvido aí o desenho da carroceria, porém está se aposentando, como eu disse, ainda há pouco. Vindo aqui para a parte interna, aí que as coisas acabam ficando diferentes. O que acontece? A gente tem um rádio digital aqui, não tem uma central multimídia que possa espelhar o celular ou que tenha um GPS nativo. Hoje, primordial para você se locomover, seja aqui em São Paulo ou qualquer lugar do país ou do mundo, um GPS de suma importância. Um carro dessa proposta, eventualmente você vai acabar indo viajar, pegar a estrada com ele e tudo mais. Faltou o cruise control, chamado piloto automático, que te ajuda aí numa viagem, descansar o pé direito aqui no acelerador e controlar a velocidade do carro com o botão aqui no volante. Nessa versão de LI upper não tem. Outro fato que também me chamou a atenção de economia na construção, na concepção dessa versão, onde eu fui num casamento com a minha esposa, isso não seria um fator definitivo para eu comprar ou não o carro, obviamente. Mas faltou um espelhinho aqui no parasol, eu fui ajeitar a minha gravata e não tinha um espelhinho, nem com iluminação, não tem nem iluminação quem dirá o espelhinho para você utilizar aqui. No caso, no público feminino, ficaria bem triste com a falta desse espelho aqui no parasol. Fechando, aqui no painel do Corolla, desta versão de LI upper, o cluster à disposição dos relógios são diferentes, da versão XEI e da versão Alt, que já tem um display colorido, com informações, mais informações do computador de bordo, bem disposta aqui. Então, a gente tem aqui o contagiros, velocímetro e marcador de combustível e a parte aqui do computador de bordo, com informações analógicas bem, vamos colocar assim, pobre na qualidade da informação aqui do estilo. No Yaris, por exemplo, como vocês podem ver lá no outro vídeo que eu falei, o display é em LCD, colorido e é um carro de categoria menor. Então, ficou faltando, acho que um capricho maior aqui na disposição dos instrumentos dessa versão GLI upper. Além da central multimídia que eu falei, entrando um pouco mais na questão segurança, um ponto que eu esqueci de, acabei esquecendo de frisar nos pontos positivos, esse carro é muito seguro, demorou, mas chegou os controles de tração e estabilidade aqui na linha Corolla, mas porém, além de ter agora, ele tem sete airbags mesmo nessa versão mais barata. Então, airbag para todo lado, controle de tração e estabilidade é um ponto positivo para um carro de proposta familiar. Mas voltando para o ponto negativo, aqui a disposição do cluster aqui dos relógios, ficou faltando informações aí mais definidas, informações mais legais aqui. Então, para um carro de mais de 90 mil reais, não ter também sensores de estacionamento e uma câmera de ré, um carro cumprido e com porta-mala volumoso, faz uma tremenda falta nos dias de hoje e no uso do dia a dia do carro. Porque, pior, periodicamente você está manobrando, entrando em vaga de condomínio, etc e tal. E em alguns momentos você pode estar distraído e o sensor de estacionamento acaba te alertando, evitando com que você encoste o carro ou tenha algum tipo de problema ou colisão. Muito se fala aí do sistema Stop Start, que é o sistema que desliga o carro em pequenas paradas, priorizando a economia de combustível. Porém, eu acho que aqui a Toyota fez um acerto. Aqui não precisa desse sistema, porque desagrada muita gente. Outros gostam, mas eu acredito que a grande maioria não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque esse sistema Stop Start normalmente utiliza baterias com uma característica técnica mais avançada. Consequentemente, baterias mais caras, que custam em torno de mil até dois mil reais. E a economia toda de combustível que você fez durante o uso do carro, acaba se perdendo na compra da bateria depois. E esse carro aqui utiliza uma bateria simples, convencional, que custa aí na tua casa de quatrocentos reais. E não tem nenhuma surpresa, como eu disse para vocês no começo do vídeo. É um arroz com feijão bem feito. Simplicidade e objetividade na proposta do carro. Conforto, segurança na medida do possível, porta-malas eficiente, espaço para os passageiros. Eu acredito que para o público senhorio, que não se liga ainda muito nas tecnologias que eu citei, como central multimídia, espelhamento de celular, talvez esse item não faça tanta falta. Mas eu acredito que cada vez mais o público vai buscar essas tecnologias. Porque assim, até a minha mãe, que tem mais de 70 anos, utiliza celular, está conectada à internet, esse tipo de coisa. Então, daqui a pouco o público não vai aceitar mais esse tipo de carro, que custa nessa faixa de preço, faltando esses equipamentos. Eu acho, assim, interessante na casa de preço você dar uma olhada na concorrência, pois aí eu acredito que você vai encontrar propostas tão boas quanto a Corolla e, de repente, ficar melhor servido. Outra coisa interessante aqui no Corolla, que as peças de manutenção, nessa questão de mecânica robusta, são fáceis de encontrar e os preços de revisão se equiparam a preços de revisão de carro popular. Isso também é um ponto positivo, que talvez atrai o público a comprar o Toyota Corolla. Então, eram esses pontos que eu queria definir para vocês, colocar aqui para vocês. Coloca aí nos comentários se você compraria ou não um Corolla GL Upper. Não vale falar do preço, que a gente sabe que é caro, qualquer carro, aliás, aqui no Brasil é caro. Então, não vale citar o preço. Simplesmente coloque aí, se você já tem um Corolla também, coloque as suas considerações aí nos comentários e a gente pode ajudar quem está pesquisando e querendo comprar esse sedã médio que faz tanto sucesso e é líder absolutaço de vendas. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreve no canal aqui no Giro dos Motores, se você não é inscrito ainda. Vou deixar aqui mais sugestões de vídeos do nosso canal. Vou ficando por aqui, andando um pouquinho mais de Corolla e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu!